Música Fala pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje trago para vocês o time de lendas do Santos para DLS Com Pelé, Neymar, Gabigol entre outros craques Antes de continuar com o vídeo peço que deixe o like E caso você não seja inscrito ainda Inscreva-se no canal para mais vídeos E não deixe de ativar o sininho das notificações Porque ele é muito importante Bom, agora vamos para a review deste time E daqui a pouco terá um tutorial de como como instalar ele no seu DLS Como vocês podem ver o time ficou muito foda No gol temos o Vanderlei, nas laterais Danilo e Jorge Na zaga Felipe Aguilar e Djalma Já no meio campo temos Elano, Clodoaldo e Ganso No ataque Gabigol, o mito Pelé e Neymar E em substituição temos mais outros craques como Carlos Salles, Damião, Robinho e outros Lembrando que existe duas opções de download desse time Com habilidades no 100% e com habilidades normais Dov-loads disponíveis na descrição do vídeo via Mega e Media Free Quero destacar os kits atualizados que foram instalados nesse time A qualidade dele está incrível E claro que não poderia faltar o logotipo licenciado né Bom, pessoal agora vamos para o tutorial de instalação desse time Para instalar esse time no seu DLS é muito fácil Vocês irão necessitar desses aplicativos Um administrador de arquivos De um navegador E do aplicativo do Mega caso Vocês queiram baixar pelo servidor do Mega Se vocês forem baixar pelo servidor do Media Free Vocês não vão precisar dele Os links de download dos aplicativos estarão na descrição do vídeo Primeiramente vocês devem ir até a descrição do vídeo E clicar no link de download do time Após clicar vocês irão ser redirecionado para a página do encurtador de links Para passar por ele é bem simples É só fazer o mesmo processo que está passando nesse vídeo Depois de passar pelo encurtador É só escolher a opção de download e baixar o time de boas E a primeira coisa Só escolher a opção de um navegador Depois de ter baixado o time, entre no seu administrador de arquivos. É o seguinte, se você baixou pelo Mediafire o time estará na pasta download, e se você baixou pelo Mega o time vai estar na pasta do Mega. Você irá entrar na pasta que estiver o time. Agora clique na pasta compactada do time, clique na opção visualizar, e depois entre na pasta descompactada. Feito isso clique e segure na pasta files, selecione a opção copiar, agora volte clicando nessa seta. Procure a pasta Android e entre nela e em seguida na pasta data. Agora é bem fácil, encontre a pasta do seu DLS, com .firstwatchgames.dls3, entre nela e em seguida clique nesse ícone verde. Selecione a opção aplicar para todos os arquivos, agora clique em substituir. Feito isso o time já estará instalado no seu DLS. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, se você gostou deixa o like e inscreva-se no canal para mais vídeos. E comente o que você achou do vídeo. Tamo junto, falou e fui. E aí